Vou marcar, hein? Pode marcar. Eu que tô vendo o meu jogo que tá mais colorido. Tá bonito. Vixe, vamos ter que pular rápido. Resurgência. Apertei já o botão. Esse cais não é bom de respirar. Vão pra zona segura. Sobreviva pra revobiliçar colegas de pelotão. Evidem a pontos pra trazê-los mais rápido. Será que tá com as cores viva, né? Uhum. Acabe com todos os algos na O. Mas achei ruim não. Achei, achei, achei... Sabe, eu gostei. Sim. Eu queria jogar uma vez o... O Battle Royale, velho. É verdade. O mapa... Quero ver como é que tá o mapa caldeira. Olha o escudo, Júlio. Pega o escudo. É. Ah não, cara. Eu não gosto dos escudos, não. Escudo é muito ruim. Só que quando tá sozinho. Não é que o escudo você tem que substituir uma arma pra poder usar ele. Verdade. Tô ouvindo uma caixa por aqui. Eu também tô ouvindo, mas eu tô indo mais atrás de você do que tô ouvindo o barulho. Muito calmo, né? A situação aqui. Eu dirijo. Não se preocupe. O legal, quando você entra no carro e você vira pra um lado, o carro antes de você virar, o carro já vira sozinho. Tipo, só animação, porque é meio atrasada. Máscara. Máscara de gato. Quem tá precisando? Opa, tem um negócio ali, ó. Chega? Uma equipe inimiga tá caçando você. Não deixa. Máscara de gato. Quem tá precisando? Não dando. O cara que tá vindo. O que é isso, velho? O que foi? O cara ali. Subindo aí. Tá bugado. Olha a zona pra eu marcar como o cara morreu. Achei um lugar presente. O que é isso, velho? Olha lá. Tá vendo lá onde eu marquei? Eu não consigo ver agora. Onde? Laranja. Os reforços estão a caminho. Bante inimigo ativo. Ataque de dispensão aliado chegando. Não tô a ver ninguém, velho. Estranho. Como que ele barreu ali? Sei lá. Opa, caixa. Pô, tá mó longe, velho. Duzentos e poucos metros. É pro BF. Quer dizer, pro BF não. Pro Warzone. É uma eternidade ele chegar lá. A gente não tem dinheiro não, né? Pra comprar caixa. Acho que não. A não ser que a gente farmar bastante. Tem. Vamos tentar matar esse cara aqui, ó. Nossa, falando de farmar. Que vontade de jogar um jogo de RPG, velho. Tipo um aí, Jovem Files, sabe? Tem. Eita, porra! Do nada veio isso aí, velho. Ah, mina. É? Tão vindo, tão vindo. Tão perto uma caçada. Tá aqui na frente, ó. Tá pertinho. Uhum. Ó, ali em cima, ali em cima. Não fazia de um prédio. Ah, caralho. Ah, me jogaram granada, velho. A gente tá vindo aqui. É, é, granada e aquele ataque de, 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 a bomba explodir. Matei um, pelo menos. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá tempo, não. Menta esse bebê. Conseguiu. Consegui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, que susto. Aí, eu. Ele tá aqui, ele tá por aqui. Achou? Achei. Tá aqui em cima. Me finalizou, filho da mãe. Em cima aonde? Ele tá com o radar, ele tá com o radar. Ali em cima da escada. Entendi. Eu vou, eu vou lá no, no, no verde, beleza? Tá. Pula, caramba. Pula. Ô, louco! Alguém tenta me explodir? O que foi, o que foi? Morri! Não. Tô ficando sem munição, velho. Eu vou e onde você tá? Por aqui, ó. Nada mais. Tem um aqui por perto. Só pra você saber. Estou sendo alvejado. Tem máscara aqui. Eu matei um aqui. Ah, só morreu porque acabou a bala. Essa não é boa, velho? Que arma que é? Que arma? Eu não lembro qual que é. É uma aquelas armas antigas. Ah, velho. Eu vou cair pra cá. Já está bem na sua cola. Vê se faz melhor agora. Vai cair aonde? Pera aqui na... Ah, não! Oi, oi, oi. Dá pra cair aí? Hã? Por quê? Eu não quero pegar essa arma, não. Bugou meu negócio aqui, velho. Estão te acertando, velho. É, eu tô correndo. Minha arma bugou, velho. Tô aqui do seu lado. Beleza. Fiz de colete. Eu também. Eu pensei que tinha bugado, mas bugou não. Ai, caralho. Boa, deletei. Boa. Caralho, o cara matou 20, velho. Os reforços estão a caminho. Vamos que essa dá pra ganhar, hein. Sim. Quem matou 20? Tem um cara ali, ó. Comunitivos encontrados. Vá pro próximo local. Tô te seguindo, hein. Ha, geralmente eu que faço isso. Acaba logo com isso. Nosso inibidor de radar online. Caixa de suprimentos localizada. Atrás dela. Olha o cara ali, passando ali, ó. Tá vivo, tá vivo, tá vivo. Ah, não acredito, velho. Puxa. A nossa equipe tá na zona segura. Matei, pronto. Matou, beleza. Tô sem colete só, mas beleza. Tô sem colete só, mas beleza. Matei. Boa. Boa, essa, essa arma que você me passou aqui, velho. É boa. Ai. Em cima de mim, em cima de mim, em cima de mim. Tão doido. Tão doido. Caramba. Fui falar bem da arma, mas só que não foi culpa minha, né. Não foi culpa da arma. Simplesmente eu não vi. É bosta. Tem 13, hein, velho. Tem 13 pessoas vivas. 13 players vivas. Eu vou te comprar, hein. Tá pertinho. Se dá pra comprar, cuidado, tem gente em cima. Mas tem um cara aqui, eu acho. Mostrinho. Tenta cair aqui. Aí aonde? Onde eu tô. Ah, tá. Tem umas armas ali no chão. Achei uma ML. Esquece. Achei uma ML. É melhor que nada. Top 10. Colete. É isso. É isso. Eu preciso bastante. Essa aqui é boa, Julio. É personalizada. Era essa arma que eu tô falando. Acho que dá pra ficar aqui, velho. É boa. Ali, ali, ali. Tem um cara, tem um cara, tem um cara ali. Ali, ó. Tô vendo. Mas eu não consigo mirar nele. Ataque de dispensão aliado chegando. Cara, bastei munição, velho. Acho que... Tá, tá. Ó, tem um drone, ó. Tem cara nessa direção. Aqui, ó. Cadê, velho? Tá aqui do lado. Tá. Será que não tá pra parte de baixo, não? Provavelmente. O cara matou, né? Caralho. Cuidado, cuidado. Segue a safe. Vimos! Hã? Uhum. Caralho, velho. Eu... Igual eu falei. Dá pra ganhar. Sim. Galera, pra você que tá assistindo esse vídeo aí através... Essa live aqui através do vídeo de cortes do canal. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí pra poder fortalecer, beleza, galera? Então, esse foi mais um vídeo de cortes do canal. De COD.